Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, serem bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Anime Soul Simulator. Vocês estavam pedindo muito script pra esse jogo, então eu resolvi trazer um aqui pra vocês, atualizado, funcionando. O script vai estar aqui na descrição, e também junto do meu site lá vai ter os tutoriais, beleza? Caso você não saiba pegar o script lá, não saiba baixar executor, nem nada do tipo, tudo mano. Tudo lá na descrição. Muito obrigado aí, agente JLB, Drakezinho e Morelos GMR por se tornar membro do canal. Se torne membro também aqui na descrição pra ajudar o canal. Compete aí esse vídeo aí com um amigo seu, caso você não possa se tornar membro. Deixe seu like e executa o script, bora. Bom, quando vocês executarem o script, ele vai aparecer esse daqui, Project Nexus. E ele tem K, beleza? Infelizmente aí eu não posso fazer nada, tá? Muitos scripts aí tem K, e esse daqui é um dos únicos scripts de Anime Souls atualizado aí, pelo menos na última versão, tá? Então mano, infelizmente, desculpa mesmo aí, vocês vão ter que pegar K desse script, beleza? Ao executar ele, ele tem dois men, só que mano, tem muita função, olha aí. Muita função aqui, por mim ele dividiu isso daqui tudo em várias tabs, mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa aqui. Bom, vamos começar aqui. Tem um normal farming, que você consegue farmar qualquer bicho que você quiser, tá? Tem como farmar poder, tem como farmar classe também automaticamente, ou espada e auras. Esses três aqui, você tem que ter uns pontos, se eu não me engano, tá? Então se você quiser ativar eles pra farmar esses aqui, você pode ligar também, ó. Class, eu acho que ele vai upar eu quando eu chegar a certo nível, né? Sword, ele pega as espadas e auras, ele vai comprar as auras aí. Tem como farmar ilha também, mas se você quiser só farmar um mob específico, você vem aqui no Selected Farming, seleciona o bicho que você quer, por exemplo. Eu tô numa quest aqui que eu preciso matar, sei lá mano, esse Poin aqui. Aí eu vou vir, vou selecionar o nome dele, tem nesse Shurik aqui que você pode escrever. Aí você escreve o nick dele, e bota aqui pra farmar ele. Como vocês podem ver, ele já vai ficar farmando o bicho aqui pra mim, tá? Aí ele bate no bicho, caso você queira ligar também o Farming Power junto com ele, ele vai farmar os dois ao mesmo tempo aí. E você consegue ficar upando aí, automaticamente, tanto de ponto que você quiser. Tem como você farmar vários tipos de evento do jogo, por exemplo, ilha. Você seleciona aqui a ilha que você quer, né? Eu tô na main quest aqui, que é a do... é a do Luffy, né? Aí ele vai farmar a quest da sua ilha. E ó, eu vou matar aqui esses abusos. Eu preciso matar aqui 40 dele, depois ele vai farmar outros bichos até terminar a quest aí. Eita! Ah, caraca, que bonitão, mano. Esse efeito aí é novo, nunca tinha visto isso não, véi. Mano, esse raio estourando nos meus ouvidos aí, pelo amor de Deus, hein? Tem como você farmar a ilha, o mundo, e tem como você farmar a trial também. Você seleciona a sua trial, né? A dificuldade dele, ele já vai teleportar você, já vai farmar os bichos, ó. Como vocês podem ver, 40 segundinhos pra iniciar aqui. Quando ele começar, ele já vai começar a farmar a trial. Tem o fácil, o médio e o difícil. Aqui embaixo tem outros tipos, pra você farmar meteoro. Ele fala que, quando tiver algum meteoro spawnado, ele vai mostrar o tempo que falta. E você só liga, tá? Se você não tiver um mundo, ele não vai farmar. Tem como você farmar aqui raid boss e global boss. O raid boss é da raid, né? Quando tiver algum boss aqui na raid. O global boss é quando ele spawna em qualquer mundo, tá? Ok, ele falou que não spawnau nenhum. E olha aí, como vocês podem ver, ele fica farmando aqui a trial pra mim, tá? Eu sou no fácil. Eu só liguei aqui e ele já vai teleportando todos os bichos e já vai matando eles pra mim. Ô, o bagulho é rápido, hein? Aí, tô na 1,5 já. É, tá bom, não aguento mais, não aguento mais. Passando aqui, tem como você farmar também. Hero test no mundo aqui, ó. Falta, vai acabar em 1 minuto e 20. Aí, você liga aqui, ele já vai fazer o teste automaticamente pra você. Não sei se você ganha alguma coisa. Obviamente, né? Você não teria aqui. E ele vai farmar pra você. Tem como fuzar os seus pets também. Ou equipar ele automaticamente, tá? Você vê os pets que você quer fuzar. Se ele é shiny, quando ele tiver básico. Aí, vai juntar 5 e ele já vai fuzar elite ou supremo. E se você quiser fazer aí um pet mais forte, você vê qual dos 3 pets aqui é o melhor pra você. No auto-equip, ele vai equipar os melhores. Olha aí. Equipou esses 4 aqui, que é o Katakuri, o Ace e o Luffy. E tem como você também craftar alguns itens, caso você queira, né? Tem, eu acho que todos os itens do jogo aqui. Tem spin, tem passivo roll. Você só liga ele, clica na função aqui, ó. Spin. E ele vai craftar pra você aí ou rodar, né? Você vê aqui, tem todos os itens. Tem algumas poções também. Você só liga. Tem como você abrir aqui o ovo automaticamente. E você vê aqui qual que é a caixa do ovo, né? Que você vai abrir. Sei lá, lá do... Da fila da folha. Aí, eu botei aqui. Auto-open crate. Ele vai me teleportar pra lá. Só não vai teleportar porque eu tô aqui farmando a trial, né? Você seleciona aqui a caixa que é o do seu mundo. E você liga aqui pra ele abrir automaticamente. Tem como você pegar os achievements aqui. Olha! Peguei muito achievement, mano. Bom demais, hein, velho? E ele vai ficar farmando pra mim aqui, como vocês poderem ver, hein? Ele vai pegar os achievements e quando você desbloquear alguma coisa, ele já vai pegar. No miscelâneos, tem como você só teleportar pros mundos? Por exemplo, você só clica na ilha que você quer teleportar e ele vai teleportar. Eu acredito que ele não teleporta nas ilhas que você não tem, beleza? Então, se você não tiver a ilha selecionada, ele não vai teleportar você. Mas sei lá, se eu quiser ir lá pra Leaf Island, aí ele vai me teleportar lá pra Vila da Folha. Só não teleportou porque eu tô farmando a trial aqui, né? Mas como vocês poderão ver, eu abriu aquele cenário na minha frente e eu ia ser teleportado. No walk speed, é só pra você modificar o walk speed do boneco. Como, por exemplo, você ficar rapidão. Vou desligar aqui e mostrar pra vocês, ó. Ó, no miscelâneos, eu ligo aqui, boto o walk speed bem alto. Porque esse jogo aqui, mano, sinceramente que ninguém liga se você estiver andando assim muito rapidão, né? E eu fico andando ligeiro, velho. Tem como aumentar aqui até o máximo. É bom pra você se locomover dentro do jogo. E aqui eu vou teleportar pra PC Village. Teleportou eu aqui, como vocês poderão ver. Na verdade, não é nem essa ilha aqui que eu tenho, não. É a da Leaf, né? Isso, é a da Leaf que eu tenho aqui. É isso, beleza, rapaziada? O script é bem pequeno. O script não é muito grande, mas vocês conseguem farmar aqui tudo o que vocês precisam, tá? Se tiver alguma coisa aqui que não tem, por exemplo, algum modo de jogo, algum material, raid. Vocês entram no Discord deles aqui, que não aparece, né? Eles não botaram o Discord deles aqui. Ou vocês esperem por atualizações, que ele vai estar atualizando o script constantemente. É isso, então. Espero que vocês usem da forma que vocês preferirem. Mano, chega, eu tô pegando fogo aqui. Que misericórdia. É isso, então. Fim com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.